Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Tô aqui em Governador Valadares. Preparando pra ir embora. Show maravilhoso aqui, né, não, Leandro? Sensacional. Aqui é aqui mesmo. Show top. Foi top, não foi? Foi fantástico. Ó, esse aqui, pra quem não sabe, é o Leandro. Poucas pessoas sabem. O Leandro é meu empresário já há mais de 10 anos. Agora ele assumiu de vez a minha carreira. Agora eu trabalho, viu? Agora ele tá trabalhando pra caralho, porque isso foi uma atoa, vagabundo. E agora ele tá trabalhando muito. Ele é a Luciana. Luciana é a nossa vendedora, né? São Paulo, o Leandro é o... É o responsável pela carreira do Eduardo Costa. É esse que faz o trem acontecer. É um processo que não vai ser a carinha dele. Lindo e tô com vocês. Pode chamar no zap. Isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Ótimo dia. Vamos com Deus. E qualquer coisa, eu tô na área. É nóis. Trouxe o Luiz pro show comigo hoje, ó. Luiz Henrique, ele tá aí pelejando. Tá achando que ele é forte. Hoje ele vem conhecer a Night. Ah, moleque! Nós vamos apanhar. Eu e você, tá? Vamos apanhar. Sua mãe vai pegar nóis de couro. Isso aí, meu povo. Tamo junto. É nóis. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.